Nós somos moçambicanos, conhecemos o cheiro da merda até de longe Por isso sempre que vocês se metem numa, nós só olhamos e nos perguntamos Tipo, esses, iam pra onde? Isso é histórico, quando os americanos descobriram o petróleo no vosso país Injetaram dólares e vocês eram metidos já riquinhos e arrogantes Quando os americanos passaram e nos deixaram na merda em que estão Nós só olhamos e perguntamos Esses, iam pra onde? No primeiro, no primeiro confronto, RRPL versus Rabódromo Demos a impressão de ser mais fracos Só pra vos incentivar a fazer isto mais vezes De lá até cá, eu sou tchai a convosco sempre que nos cruzamos Nós só olhamos e perguntamos Esses, iam pra onde? No canto, no canto Nós aceitamos a merda logo à vista Ficamos na fase de grupos Ok, pois assistimos na esperança de levar o troféu pra casa Nos quartos Foram paridos Nós só nos olhamos e perguntamos Tipo, esses, iam pra onde? O Guisa e o Mistei foram os primeiros a tentar namorinhos entre angolanos e moçambicanos Deu merda Por isso, quando vocês pegaram Lisa Assistimos E quando deu merda Nos olhamos e perguntamos Esses, iam pra onde? O que é isso? Vamos lá, vamos lá E aí Obrigado.